Tá filmando, tem 4 minutos pra gravar a música autoral, então segura que é assim. Então com vocês, Jorge e Matheus. Silêncio! Mais uma família. Eu era um garoto que tinha um futuro e tudo foi perdido pelo lado obscuro. A droga corrói, destrói e faz mal, tu vira um chinelo e até pede a mão moral. Se olha e me vê, me veja sem rosto, um jovem perdido no fundo de um gosto. Eu sei que é difícil lutar com esse vício, eu sei que é difícil. Então meu irmão, não perca a razão, tem muita coisa boa pra pedir esse munhão. Então meu irmão, não perca a razão, não seja um fraco, nem um covarde, lute pela vida, seja um homem de verdade, eu sei que é difícil lutar com esse vício, eu sei que é difícil. Droga, era a maldição da maioria dessa grande população carcerada que existe hoje. Bom, eu não sou mais do que ninguém pra tá aqui dando conselho, mas você não precisa passar pelo que eu passei, meu irmão. Basta olhar sua frente, existe um grande espelho. Todos que tiveram contato com a droga, entraram na perdição. Pra mim só me trouxe desgraça, dor e lamentação. Eu era um cara feliz porque tinha minha vida. Hoje preso, estou lutando pra achar uma saída. Você que é curioso, escute o que eu vou te dizer. Não dê o primeiro beijo, senão vai se arrepender. Para os que estão arrependidos, agradeça, Deus pode crer. Estamos abençoados no direito e no carcereiro. Aqui temos uma guerreira, uma lidera carmela. O que seria de nós sem o esforço dela? E o que acontece aqui, acordamos pra realidade. Daqui vão sair vencedores e vamos mostrar pra sociedade e a dignidade. Quem mais que vai cantar? Eu canto, eu canto. Toca aí. Vamos lá. Aqueles requezinhos. Aqueles requezinhos. Aqueles requezinhos. Não, vamos cantar. Alguém pode começar, né? Isso que filma ou ele tá filmando? Só que ele tem uma lente grandona, assim. Eu vi, eu vi. Deve ter que fazer assim, ó. Que foca nele. Foca a casa. Foca. Já faz tempo que eu queria te falar das coisas. Trago no peito, saudade. Já não sei se a palavra acerta pra usar ainda. Lembro do seu jeito. Pode cantar, guria. Não te trago no peito, não entra no céu e nenhuma riqueza nesse mundo. Não, não, não te trago no peito, não se sentam e caem ao chão. Te trago no peito, não se sentam e caem ao chão. Não, 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 não te trago no peito, não se sentam e caem ao chão. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar, ainda lembro do seu jeito.